Três mulheres acabaram ficando na mira de criminosos armados durante o roubo em uma farmácia de manipulação lá em Águas Claras. Todo o crime foi gravado por câmera de segurança e você confere os momentos de tensão na reportagem de Cleuto Barbosa e Eduardo Sena. Eu falo, né, na hora que ele vai puxar meu anel eu aviso que não é de ouro, aí ele me dá um chute, na hora dele abrir a porta também que eu atrapalho, ele me dá um murro assim, até que a agressão não foi tanta, mas a arma assusta muito, o jeito de falar da pessoa assusta muito. Nós estamos na Avenida Castanheira em Águas Claras, local em intenso movimento, principalmente por conta dos comércios e um desses, uma farmácia de manipulação, foi assaltada por dois elementos armados. Os bandidos fizeram os funcionários reféns e levaram todo o dinheiro do cofre. A gente pôde ver nas filmagens que eles chegam uns 30 minutos antes, chega aqui às 7h59 da noite, mas eles entram às 8h35. A farmácia fechou 8h30, mas ainda tinha funcionários dentro da loja, estava eu e mais dois funcionários, a gente estava saindo, então a porta estava aberta. Os três bandidos chegam em um carro preto, que seria um GM Onix. Eles ficam no estacionamento por volta de meia hora, esperando que a gerente saísse da loja, como uma rotina que ela sempre cumpria, para depois voltar e fechar. Quando ela retornava para fazer o fechamento da loja, foi abordada pelos elementos. O indivíduo armado, imediatamente, obrigou que ela e os funcionários fossem para a parte de trás. O outro entra para dar apoio e o terceiro fica no carro. Me aborda na minha sala, já com a arma já em mãos, a gente vê que ele saca a arma na recepção, mas ele tampa a arma com a mochila do rap, e aí ele me aborda, e depois disso que ele me aborda, que entra o segundo cara, eles não entram juntos. E aí ele entra, o segundo entra, vai nas outras salas, põe o pessoal ajoelhado, entra na minha sala, ele vai diretamente no cofre, ele já sabia onde era o cofre, ele quebra tudo que está em cima do cofre, tenta arrancar o cofre, aí não consegue, me pede a senha, dou a senha, ele pega tudo que tem lá dentro, arranca meu anel, pega minha bolsa, meu celular, e a bolsa da outra funcionária, coloca a gente dentro do banheiro, e fala, não sai daí que a gente vai levar tudo mais. Mas não fazia muito sentido ele levar tudo, porque a recepção daria para ver, então eu imaginei que ele não ia levar, eu saí logo em seguida do banheiro, aí a gente já consegue ver eles entrando dentro do carro, aí uma funcionária, ela subiu pelo elevador para o outro andar, a loja ainda estava aberta, a porta lateral, porque eles trancaram a gente aqui dentro. Do cofre foram levados cerca de 4 mil reais, além de vários objetos dos funcionários. Parte desses objetos, inclusive o celular da gerente, foi encontrado bem próximo, aqui no Parque de Águas Claras. Os bandidos ainda não foram identificados, mas há a suspeita de que tenha um ex-funcionário participando desse crime, já que um dos autores foi diretamente à sala da gerente e apontou a porta onde estava o cofre. Como era algo que pouca gente tinha acesso, ela desconfia, tem uma informação vazada de um ex-funcionário. A funcionária que conseguiu escapar do local, ela subiu pelo elevador de cargas, teve acesso ao segundo andar e de lá acesso a outro local. Foi por isso que a polícia foi avisada. Os policiais militares estiveram presentes, mas até então os bandidos não foram encontrados. Se você reconhecer um desses elementos pelas imagens, basta ligar no 197 ou no 190 da Polícia Militar. A 21ª Delegacia de Polícia investiga o caso. DEF Alerta. A verdade na lata.